Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a chefe Gisele Costa e estou aqui hoje para apresentar para vocês uma receita deliciosa de brownie de chocolate com nozes, feito com a nossa margarina delícia. Quer aprender? Pega o papel e a caneta e vem anotar, porque a receita de hoje está divina. Nós vamos precisar de 4 ovos inteiros, 70 gramas de chocolate em pó, 50% cacau, 60 gramas de margarina delícia, sabor manteiga, 200 gramas de chocolate meio amargo, eu deixei ele picadinho já porque nós vamos derreter, tá? 270 gramas de açúcar refinado, 140 gramas de farinha de trigo, 30 gramas de nozes e doce de leite a gosto. Então vamos lá, eu derreti aqui a nossa margarina delícia e derreti também o nosso chocolate meio amargo, tá? Eu coloquei no micro-ondas de 30 em 30 segundos até ele dissolver por inteiro, tá? E aqui eu vou acrescentar a margarina ao nosso chocolate, tá? E vou mexendo até misturar a margarina ao chocolate, tá? Então vamos lá, vamos misturando aqui. Bom, feito isso, eu vou reservar esse chocolate com a margarina e vou dar continuidade à nossa receita. Eu vou pegar aqui os meus 4 ovos inteiros e vou dar uma leve misturada. E vou acrescentar aqui o nosso açúcar refinado, tá? E vamos misturar. É uma receita super fácil. Não tem segredo, gente. Não precisa de batedeira. É só misturar na sequência correta. Bom, agora que eu já misturei os ovos com o açúcar, eu vou acrescentar o nosso chocolate em pó 50% cacau, tá? E vamos misturar. Agora eu vou acrescentar o nosso chocolate, a nossa misturinha aqui de chocolate com a margarina delícia. Então a gente vai colocar toda essa misturinha aqui e vamos mexer mais um pouquinho. Vamos lá. Bom, feito isso, nós vamos acrescentar agora a nossa farinha de trigo, tá? Então a farinha de trigo eu vou colocando ela aos poucos, tá? E aí eu venho misturando assim, ó, de baixo pra cima, tá? Aos poucos, até agregar na nossa mistura aqui de chocolate. Misturei. Agora eu venho com mais um pouco de farinha de trigo, restante da farinha. Vamos mexendo. Olha só que mistura maravilhosa, gente! Bom, feito isso, eu vou acrescentar aqui as nozes, tá? Mas é a gosto. Se você não quiser colocar, não precisa, tá? Eu particularmente gosto muito de morder o brownie. Ele é mais macio, né? E ter esses pedacinhos das nozes pra mastigar. Então eu coloco sempre na minha receita, mas é a gosto, é opcional, tá bom? A gente dá mais uma mexidinha aqui. E tá pronto, gente! Agora nós vamos colocar na assadeira, tá? Eu já coloquei aqui um papel manteiga na minha assadeira. E agora é só passar toda essa mistura pra nossa assadeira, tá? É importante colocar bastante papel mesmo, tá? Ele tem que estar até na lateral, porque isso facilita na hora de tirar o nosso brownie, tá? Prontinho! Agora eu vou levar pro forno pré-aquecido, 180 graus, por aproximadamente 30 minutinhos, tá? Ele vai ficar craqueladinho aqui por cima e macio por dentro. Lembrando que é um brownie, tá? Ele não é um bolo, então ele não vai crescer. Ele vai ficar fino, porém extremamente macio. E eu volto pra mostrar o resultado pra vocês. Bom, gente, agora que eu já cortei o meu brownie, olha só, fiz alguns quadradinhos assim de brownie, tá vendo? Lembra do doce de leite que eu mostrei pra vocês? Então, coloquei aqui numa manga de confeitar com bico. E aí eu faço um zigue-zague ou a decoração que eu quiser aqui em cima do meu brownie. E servir com uma bola de sorvete de creme, uma calda de chocolate, ou colocar mais um brownie por cima, fazer recheadinho, embalar e vender. É uma dica aí pra vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Façam na casa de vocês. Eu fiz aqui com a nossa margarina delícia sabor manteiga. E espero que vocês tenham gostado da receita, tá? Pra quem não me acompanha ainda, eu sou a chefe Gisele Costa. Minhas redes sociais Gisele Costa no Facebook e no Instagram, arroba Gisele Costa Cake Designer. Sigam, porque lá também tem bastante receita com a margarina delícia. Um beijo pra vocês e até breve.